O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Caru Baru Shopping. Tira um negócio inconsiderável também, Mário Flávio. Bom dia pra você, vamos falar sobre política e a COP28, não é isso? Tô falando com o senhor, me dei moral. A barbearia, nossa grande aventura começa agora! Sim, Luiz, bom dia. Sim, não. A gente tem essa COP, né, que... Deu o que falar, né? Está movimentando o mundo inteiro, muita gente por lá, muita gente passeando também, aproveitando, né, conhecendo Dubai e por aí vai. E uma comitiva razoavelmente grande aqui do governo do estado, né, que esteve por lá, a governadora Raquel com alguns secretários, também alguns deputados, né, que estiveram por lá. E a gente aproveita, né, e vai... Estou te mandando aí, Vinícius, um vídeo da governadora Raquel Lira, que ela fez um comentário e disse qual vai ser a aposta do governo. Veja, esses anúncios, né, que são feitos e que vão vir milhões de reais e dinheiro que vai vir aos montes, a gente tem que... Eu sempre sou muito cético com relação a isso, para quando a coisa rolar de vez. Porque esse tipo de evento, eu acho muito parecido com a ONU. É muita conversa e no final pouco se resolve de ação na prática. Então vamos esperar, né, que essas ações, elas realmente... Elas cheguem na ponta, né, que é para beneficiar a comunidade em geral. Então, Raquel está muito empolgada nessa reunião, inclusive divulgou fotos com vários líderes brasileiros, né, o seu presidente Lula, alguns ministros, até os deputados que estiveram por lá. E a gente espera que esse restado chegue no final. Vamos chamar, então, o vídeo da governadora, que ela comentou qual vai ser a prioridade dela após essa reunião lá, essas reuniões que ela teve na COP. Encerrando agora a minha participação na COP28. Hoje é domingo, o nosso time do governo do Estado permanece, porque a COP segue toda semana que vem, mas com um balanço super positivo. Aqui a gente lançou o Plano Pernambucano de Mudança Econômica e Ecológica, lançamos a nossa estratégia para hidrogênio verde, assinamos com o BNDES 60 milhões de reais do programa Floresta Viva, pela primeira vez inédito no Brasil, o Floresta Viva para reflorestamento da Caatinga, que é um bioma único no Brasil, e o semiárido mais habitado do mundo. E a gente aqui participa de uma COP histórica que compreende e posiciona Pernambuco nesse momento, entendendo a importância dos entes subnacionais, estados e municípios, para que o mundo possa ter descarbonização da economia e que a gente não atinja os dois graus de aumento de temperatura previstos pelos cientistas, se tudo permanece como está. Pela primeira vez, inédito em Pernambuco, o meio ambiente na pauta central do desenvolvimento do nosso Estado, econômico, com justiça social, mas sobretudo com respeito ao meio ambiente. Vamos embora, gente. Obrigada por acompanhar a gente com esses dias. Pronto, está aí a prioridade, de acordo com Raquel Lira, é a Caatinga, o bioma da Caatinga, então vamos aguardar se esses recursos são mais de 60 milhões, se realmente eles vão chegar, porque é uma floresta única, praticamente, brasileira, e ela tem como referência o habitat de várias espécies adversas. Eu sigo alguns Instagrams, algumas páginas que são animais do sertão, e outro dia tem uma que o nome dela é essa, eu estava vendo lá, que quando essa seca começou a provar, a pessoa que cuida da página criou lá um bebedouro artificial, e ela vai lá e está diante de água, e ela deixou uma câmera filmando, a quantidade de animais que chegam para beber, enfim. Esse discurso dessa história da descarbonização, eu tenho minhas ressalvas com isso, eu acho muita palavra, tem muita pirotecnia de quem está por trás, defendendo esse discurso, então vamos aguardar mais com calma isso. E é uma copa cheia de problemas, teve um bate-boca danado lá da ONU, com o pessoal da União Europeia, teve o presidente Lula dizendo que o Brasil não tem interesse em entrar na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, depois mudou um pouco o discurso, depois teve o Lula que teve uma reunião com o Macron, que é o presidente da França, informando que o Brasil queria, que defendia a história da parceria da União Europeia com o Mercosul, e o presidente da França saiu e disse logo que era contra, depois Lula disse que, enfim, por aí ia. Teve até o governador do Amazonas, dizendo que ia cobrar da Amazon, o uso do nome do Estado. Sem comentar. Enfim, tem muita oba-oba, viu, nessa Copa 28. Muita... Se aproveitaram, né, do momento. Se aproveita e vem com essas bobagens aí. E você veja, enquanto a gente está lá discutindo, a gente está com essa situação gravíssima da cidade de Maceió, que pode ser a maior tragédia ambiental urbana do Brasil. Pois é. Então, enfim... Tem assuntos mais importantes para serem discutidos também, né? O que a gente precisa de urgência é resolver essa questão de Maceió. O governo está se prodificando por lá. Eu vi ontem uma reportagem que mostra os problemas das minas, que foram sendo cavadas e não respeitar o espaço entre elas. Por isso que afunda, porque quando chegam as duas minas se encontram e aí tem um afundamento. E eles estão correndo lá para que isso não aconteça. Porque se a mina... São 18 minas, se eu não me engano. São mais, são as 20. Aliás, a mina 18 é que é a mina do problema. E se essa mina afundar de vez, aí é que tem a tragédia. Então vai contaminar uma das maiores lagoas do mundo. E eu só lembro, sabe, Laís, que quando eu vejo essas coisas daqueles filmes apocalípticos, né? Que começa assim, né? Com um lago, uma lagoa que vai sendo infectada. Daqui a pouco está a desgraça toda feita. Então o pessoal tem que ter mais... olhar mais o que está realmente acontecendo do que ficar nessas discussões teóricas, né? que tem... Enfim, que não resolve nada. Olha, você nasceu em que ano? 94. Você não era nem nascida. Acho que Vinícius talvez... Vinícius é mais novo que eu? A humildade em pessoa nasceu em que ano? 3 mil. Pronto. Nenhum dos três eram nascidos aqui. Teve aqui... Rio 92. Era tipo uma copa também? Era. Era a copa do momento. Rio 92. Então foi um momento, veja, em 92 que a gente teve uma discussão aqui no Rio de Janeiro sobre o clima. Então, de lá para cá, já tinha essas teorias apocalípticas que o mundo ia se acabar em... Em 2012. Em 2000, 2012, por aí vai. E nada, né? Assim... A gente vê cenários como esse de Marcel e só via em filme mesmo. E hoje cada vez mais a gente está vendo esses desastres ambientais acontecer, né? O Rio Grande do Sul sofrendo um ciclone atrás do outro. Não só o Rio Grande do Sul, mas os estados ali da região sul. Coisas que a gente nunca tinha visto, né, Mário Flávio? Veja, mudanças climáticas. Eu não... Eu não sou cientista. Mas mudanças climáticas, eu acho que elas vão acontecer sempre. Tá? E eu... Eu já vi um anteri... Pronto, o Prêmio Nobel da Física disse que essa história de aquecimento global... Ele ganhou o Prêmio Nobel da Física no primeiro trânsito que ele deu. Só essa história de aquecimento global é conversa, é balela. Então, eu acho que tem muita coisa que jogam também, assim. Olha, está acontecendo isso. Mas a mudança climática, ela vai acontecer naturalmente. Ela só está sendo acelerada, né? Sendo acelerada. Ou a gente não sabe, Lays. A gente não tem como afirmar isso. Eu não tenho como afirmar isso. Depois que o Nobel da Física disse que o aquecimento global é conversar boi dormir e imagina o Mário Flávio, um caruaru. É isso, Mário Flávio. Sua opinião tem um peso, rapaz. Não, o Mário está falando assim. Minha opinião tem justamente... Para a minha opinião ter um peso, é que eu não vou chegar a afirmar aqui dentro que a gente está indo para o fim do mundo e está se acabando por causa do homem. Eu acho que existem ações que elas são... Feito essa, da ganância por dinheiro, para fazer as minas em locais que não se deviam. Eu acho que existem coisas, mas também existe muita falácia. E a gente tem que saber se separar o joio do trigo. E também acho muito bonito, é lindo esse discurso, a descarbonização. É muito bonito isso. A população não sabe nem o que é isso direito. E a gente está aqui com o Rio Pujuca do Rio mais poluído do Brasil. Pois é. Do lado da gente. E não consegue resolver. É isso que eu digo. Começar do que está perto da população. Não resolve o Rio Pujuca que quer ir para Dubai e falar de descarbonização. Está entendendo? É isso que eu digo. A gente tem uma realidade muito mais próxima do que a gente está blogueirando em Instagram. E quem não gostou também dos comentários de Lula foi a galera do agro, não é, Mário? Foi. Existe uma guerra ideológica muito grande do atual governo contra o agronegócio. Que também acho um erro. O agronegócio é que funciona no Brasil. A gente exporta toneladas de grãos para o mundo inteiro. Exatamente, soja. E como esse pessoal, a maioria apoia o Bolsonaro, então o atual governo tem um discurso muito contrário a isso. E a bancada emite o nota para você ter acesso a nota. Você vai lá no meu blog e você vai ter com... E você vai ver direitinho as informações e os pleitos que estão sendo atendidos. Então, Laís, foi uma cópia de altos e baixos para o presidente Lula. Teve momentos bons, teve momentos delicados, teve essa crise com o agro, teve a história de Macron, teve a fala dele com relação ao Pepe. Então, foi, digamos ali, 50% para lá, 50% para cá. Muito bem. Você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade? Dentro do Manhã Cidade, fala de mais um pré-candata prefeito de Caruaru, que se lançou ontem. Tem mais um novo para entrar na disputa para a prefeitura de Caruaru. E no Cidade Entrevista, hoje, o professor Marco Aurélio, junto com o nosso querido André Santiago e a Vitória Oliveira. É um trio parada dura agora. Eles vão receber hoje aqui o prefeito de Agrestina, o Josué Mendes. Muito bem, Mário Flávio. Obrigada e até amanhã. Até. O Cafézinho. Vamos tomar um café logo...